Entramos de mansinho no camarim de surpresa e olha só como encontramos Gabriel Gava, cheio de apetrechos para esquentar a voz. Por enquanto ele não pode falar, então vamos dar um giro pelos bastidores da gravação do DVD. Enquanto o Gabriel está lá no camarim, o pessoal já está chegando, já está se posicionando ao redor aqui desse palco em formato de octógono, onde o público vai ficar bem pertinho do Gabriel. E a expectativa para esse show promete muito, não promete? Muito, promete demais. O Gabriel é 10. E ficar assim bem pertinho dele? É nota mil. A gente sempre participa do DVD dele, é maravilhoso. Agora, é o seguinte, que alguns músicos estão posicionados em pontos estratégicos aqui ao lado do palco. Dessa forma também até para vocês sentirem um pouco da emoção do show, né? Com certeza, o calor é enorme aqui junto do povo. Um pouco para quebrar. Nada de ficar em cima do palco, longe do público. Totalmente diferente, foi um mato diferente, né? Antes do show começar, voltamos no camarim para bater um papo com o Gabriel Gava, que agora sim, estava bem à vontade. Agora já pode estar liberado. Já pode. Você já deixa, gente? Já deixa, já está liberado. Gabrielzão está aqui para a gravação desse quarto DVD. Muitas emoções. O Capricho Compositor, ele tem várias composições desse DVD, falou assim, cara, por que você não faz made in Goiânia? Eu falei, por que não? Aí colocamos o nome do DVD de última hora. Inclusive, não é o primeiro DVD gravado em Goiânia, que até é uma homenagem que você faz à nossa cidade. Justamente. Eu sou apaixonado por Goiânia, né? A Goiânia mora no meu coração, me acolheu com muito carinho. Já faz praticamente 11 anos que eu moro aqui. E já é o quarto DVD que eu já faço aqui. Inédito, né? E dentre outros de regravações que eu já fiz. Gabriel começou a carreira musical aos 16 anos. E aos 21, já era reconhecido que Gabriel explodiu no Brasil inteiro. Numa época em que ter uma música sobre carros era moda. De Land Rover é fácil, é mole. É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorina. De Land Rover é fácil, é mole. É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorina. O Gabriel, ele é prova de que com a Fiorina é fácil. E com a Ferrari? Com a Ferrari? Vem cá, Ferrari. Mas faça essa Ferrari aí, né? A Débora que tá aqui. Válido. Cada música que eu escuto me dá vontade de chorar. Talvez hoje eu vou desabar aqui chorando. E não só pela qualidade das músicas, mas sim por tudo, sabe, que ele plantou nesses últimos anos. Desde quando ele começou a carreira dele, lá no Espírito Santo. Eu que acompanho o Gabriel muito antes da gente começar a namorar, muito antes da gente começar a se relacionar. Então hoje eu falei pra ele, mandei uma mensagem pra ele hoje cedo, eu falei, eu tenho certeza que hoje é um divisor de águas na carreira dele. Não só na carreira dele, mas na nossa vida também. E o Gabriel pretende desafiar a física, porque vai ter uma coisa inédita que nunca aconteceu. Em seguida, eu acho que vai dar em prazo aí de duas horas depois de gravada a música. É a primeira música do DVD, a gente vai gravar a primeira música. Depois que gravou, a galera vai correr pros bastidores pra editar vídeo e áudio pra gente soltar daqui a duas horas. E como é que chama a música? Minha Tela Contra Dela, a música é fenômeno. Então você que tá aí do outro lado.